E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Não vão se esquecendo que já estamos perto do MSI. Algumas das nossas ligas internacionais já definiram, como é o caso da LCK e da LCS. A LPL tá perto disso e a LCA ainda tá longe, mas isso tudo eu vou deixar pra Tavis explicar pra vocês. É isso aí, Dudu! Hoje vamos começar com a LAC. Como já era de se esperar, a time DS, que terminou a fase de pontos em primeiro lugar, passou o Trator em cima da SK Game e da KOI, se classificando para a próxima fase com direito ao nosso querido Pentakill do jogador Crown. Logo na primeira partida contra a KOI, o jogador já fez questão de destruir os sonhos do adversário. Dá só uma olhadinha nessa jogada aqui, que tinha tudo para dar certo com a ult do Kennen. Se não fosse o dano da Zery, que derreteu os players do time inimigo. Outro player da BDS que também deu um show foi o midlander Nuk, que conseguiu stunar nada mais, nada menos que 4 jogadores com a sua Syndra imparável. Quem surpreendeu positivamente, por outro lado, foi a Team Vitality, que emplacou 2 a 0 contra a favorita Astralis e também aguarda para disputar os playoffs. Isso dito, vale destacar a performance do Joglerbo, que segue dando um show de mecânica nas partidas. E olha, pode ser que essa boa performance esteja vindo de uma lógica de reforço positivo, hein? Olha a moral do time durante os testes do microfone. Quem não está vivendo uma boa fase, no entanto, é justamente a G2, que no sábado terá que lutar pela vida contra a SK e corre um sério risco de ficar de fora da competição. Será que esse resultado questionável vai acabar refletindo no MSI? E essa G2 aí, hein, Thadis? Bom, pelo menos a gente já tem a nossa vaguinha lá no MSI definida, não precisamos ganhar de novo, mas ainda tem campeonato, calma. Torcedores, calma, eu tô calma, tá tranquilo, ainda tem muita coisa pra correr e ainda dá pra ganhar. Ó, eu vou contar uma fofoca aqui pra vocês, que nem a Thadis acreditou na G2 naquele split de inverno, mas deu G2, então... Agora eu acredito, agora quando não é pra acreditar, eu acredito. Então agora vai perder, é isso. Ah, não, que isso, cara. Mas ó, não te chamei aqui hoje pra gente falar da LEC, não, te chamei pra falar da LPL. Opa. E olha, você acreditava, primeiro, né, meus pêsames pela sua LNG. Não, nem aconteceu, né, o MVP do split, Scout, nem chegou nos playoffs, porque, sinceramente, amassados completamente, quem diria. Pois é. E você acreditava nessa Bilibili pra chegar na final? Não, eu não acreditava na Bilibili nem na OMG. A OMG fez uma campanha, assim, muito, muito boa, lá pela parte de baixo, né, dos playoffs, conseguiu limpar, conseguiu ir muito longe, top 4, então, realmente me surpreendeu. E essa BLG ali, com jogadores que não são novatos, mas que não têm muita experiência, e juntando com o Iagal e o BIM, que são jogadores, realmente, que têm sempre muito nome, sempre muita relevância na LPL, e deu certo demais. E que fazem o BIM, né? Mas eu não via isso. Nossa, o BIM. O BIM é o Deixai que deu certo. Eu gosto dessa maneira de pensar, porque eu acho que já passou do momento da gente acreditar no Deixai. Já foi embora. Mas olha, a JDG era uma equipe que lá no começo eu já tava acreditando bastante neles, eu sentia que eles poderiam ir longe e conseguiram. E a gente vai ter uma reedição da final, ali, daquele primeiro round, onde já tava contando a Luzer Brecht. Foi um 3x2. Foi disputado esse primeiro jogo. Pois é, então, assim, acredito que a JDG venha como favorita, né, tem ali dois jogadores que ficaram, né, dos principais do split. O Ruler tá mandando demais. Parece que ele encaixou, feito uma luva nessa equipe, mas não dá pra subestimar a BLG, que tá vindo embalada. E momento também importa muito na LPL, se bem que lá tudo pode acontecer. Tem um pentakill de um Malfit e 30 segundos depois ele pode perder o jogo sozinho. Então, eu espero de tudo, mas é claro que a gente espera um pouco mais que a JDG ganhe esse split da LPL. E por falar em Malfit, eu lembrei da história do Duimbi, que ele escolheu Malfit quando ele foi campeão pela FPX, por conta da esposa dele. Que ela só joga de Malfit. Ele não joga com... Mas ela gostava do Malfit, daí, então por isso que ele escolheu. E agora, tadinho, nem time ele tem. Mas também, né, ele aprendeu a ler as skins do campeão no momento que usou. Como que ele ia gostar tanto da skin, assim? Faz sentido. Bom, e agora a gente vai falar da LCK. E olha, tem um não ganhou não, hein, Tadis? Já na LCK tivemos um caso de afogamento. É, a T1 nadou, nadou, nadou e morreu na praia. É isso aí. O time do nosso Gold Faker teve 20 séries pra perder. Mas acabou deslizando justamente da mais importante e conquistando o nono vice da T1. Antiga SKT T1. O enomado time da Liga Coreana havia feito uma campanha quase perfeita na fase de pontos, perdendo apenas uma série. E seguiu na boa durante os playoffs. Acontece que tudo que vai, volta. E a T1 acabou disputando a final contra Genji, time que havia chutado para a chave inferior na semana anterior. O que eles não esperavam é que a equipe voltaria mais forte do que nunca e, de cortesia, devolveria o 3x1 e conquistaria o título. Diante desse resultado, é claro que os jogadores da Genji não puderam controlar a emoção. Olha que bonitinha a reação deles. Já o nosso Gold, por outro lado, parece que saiu do palco meio confuso, meio sem saber direito o que aconteceu. Na verdade, nem a gente sabe muito bem, né? Isso dito, alguns destaques da Genji precisam ser ressaltados aqui. Com a vitória, Penalty se tornou simplesmente o segundo jungler mais vitorioso da história da LCK, empatando apenas com Bang, atual treinador da T1. Já Chouvi e Doran conseguiram o segundo título seguido no torneio, enquanto Pace, de apenas 17 anos, e The Light conquistaram a primeira vitória. Apesar da derrota de Faker, vale lembrar que tanto a T1 quanto a Genji estarão no MSI 2023. A LCS também já definiu seu grande campeão, bem como as duas equipes que irão para o MSI. E olha, quase que deu para a FlyQuest. A equipe que havia feito uma ótima fase de pontos e terminado em segundo lugar, caiu para a chave inferior depois de enfrentar a Cloud9. Deu de cara com a Golden Guardians e emocionou. Foram cinco jogos e um ponto para cada time, até que a GG mostrou sua prioridade na última partida e deixou a FlyQuest com um gostinho de quero mais. Calma, GSTV! No próximo split, eles tentam de novo. Ah, podem falar o que quiser, né? Isso aí é, o choro é livre. Ainda falando sobre a vitória da Golden Guardians, precisamos destacar essa jogada decisiva do Top Laner e Corice. Presta atenção nessa ultimate de milhões do Malfit do jogador, que literalmente levou a torcida à loucura. A grande final foi decidida entre Cloud9 e Golden Guardians e com direito a uma leva de sonho esquecida no forno. Depois que a Cloud9 levou a primeira partida e a GG devolveu o ponto no jogo seguinte, o time dos Guardiões Dourados até achou que poderia virar a série. Acontece que a Cloud9 não deu muito espaço para os adversários crescerem e logo já emplacou mais duas vitórias, consagrando-se a grande campeã do split da LCS. Com isso, a C9 também conquistou uma vaga direta para o MSI, enquanto que a GG terá que passar pela fase de entrada do torneio internacional. Já em três ligas minors, quem também já cravou um campeão foi a PCS, que inclusive teve um resultado pra lá de curioso nos playoffs. Acontece que a classificação final ficou exatamente igual à tabela da fase de pontos, com a Deep Cross Gaming em sexto lugar e a PSG Talon em primeiro, fazendo do time não só o grande vencedor, mas também o representante da Liga do Pacífico na fase de entrada do MSI. Já as duas equipes vindas da LCO, a Team Bliss e a Chiefs Sports Club, acabaram sendo eliminadas logo de cara, ficando em sétimo e oitavo lugar, respectivamente. Enquanto isso, lá na LJL, o último final de semana decidiu quais times passam para o confronto final da Liga Japonesa. A Sengoku Gaming superou a FNL com algumas dificuldades em uma série de cinco jogos que começou com a vitória dos adversários, enquanto a Detonation Focus Me emplacou um sonoro 3x0 em cima da Fukuoka Soft Bank. Desta forma, a final que acontece no próximo dia 15 será decidida entre o top 2 da fase de pontos, chocando um total de zero pessoas. Então é isso, como vocês viram, as Ligas Minors já estão terminando os seus campeonatos também. E aí vamos lembrar como vai ser o formato do MSI para esse ano, vai ser diferente. Dessa vez teremos 13 equipes. Então justamente pelas Minors, CBLOL, LLA, LJL, PCS e VCS vão ter cada um um representante na fase de entrada. E das Ligas Principais, elas vão ter um pouco de diferença. A LCK, os dois representantes já estão nos playoffs. LPL, LCS vão ter o campeão na fase dos playoffs e o vice na de entrada. O da LCC é um pouquinho diferente porque eles tiveram o split de inverno e o de primavera. Então vai ser o de inverno na fase de entrada e o de primavera na fase dos playoffs. E claro, a gente sempre vai atualizar vocês de todas as equipes que forem garantindo a classificação para o MSI. Lembrando, a final do nosso CBLOL é nesse sábado, dia 15. Você não pode perder. E claro, a final do nosso CBLOL é esse sábado.